Não tem jeito, não muda, não perdeu No seu costumezinho de machucar Morrendo de saudades, não me liga Usado e malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um começo Só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais vermelho Que era eu Que te amava todo dia Mas não percebeu Que era eu O amor da sua vida mais vermelho Que era eu Que te amava todo dia Mas não percebeu Já foi tarde Mas o pobre é pra ser Show